eu já fiz toda a volta no trabalho, tá vendo? Agora a gente vai vir aqui, vai subir, e vou fazer dentro desse miolinho aqui, vamos fazer dois pontos altos aqui, e a mesma coisa. Uma correntinha de separação, e vai vir fazendo. Agora, nesse segundo, nessa segunda volta aqui, a gente vai fazer uma correntinha de separação aqui em cima, e vamos vir fazendo os dois pontos altos. Uma correntinha de separação, e mais dois pontos altos. Uma correntinha de separação, dois pontos altos. Mais uma correntinha de separação, e dois pontos altos. Mais uma correntinha de separação, dois pontos altos. Uma correntinha de separação. Mais dois pontos altos. Um. Uma correntinha de separação. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Uma correntinha de separação. Dois pontos altos. Dois pontos altos. 같os altos. Um. Uma correntinha de separação, e dois pontos altos. Um. como que está ficando eu vou dar a volta entrou do trabalho e depois eu volto para mostrar como que está ficando continuando dois pontos altos uma correntinha de separação mais dois pontos altos uma correntinha de separação dois pontos altos uma correntinha de separação dois pontos altos uma correntinha de separação dois pontos altos dois pontos altos um 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 terceiro correntinha daqui um ponto baixinho falta mais uma última coisa do verde fileira do verde só que agora vai ser outra coisa diferente aqui vai ser seis pontos altos e um baixinho aqui assim um dois três três quatro cinco seis seis e aqui e aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, E vai ficar assim. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Um. Dois. Três. 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 Quatro. Três. 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 Cinco. Três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou terminar de fazer a volta e já volto pra mostrar como é que ficou.